Os separatistas bascos do ETA anunciaram a dissolução da organização para o início de maio. Eles também pediram perdão pela dor e os danos irreparáveis que causaram. Nas suas ações terroristas, o ETA matou 829 pessoas e feriu milhares de cidadãos na Espanha desde 1959, quando foi criado. Quando é que, sem querer comparar os crimes, são crimes diferentes, obviamente, mas quando é que os criminosos da política brasileira, como aqueles petistas que estão na cadeia, vão pedir desculpas pelos danos irreparáveis aos pagadores de impostos brasileiros? Até os separatistas bascos do ETA. Era um grupo violentíssimo. Eu morei em Madrid durante seis meses, acompanhei todo o noticiário naquela época. É uma coisa tremenda. Olha, o ETA, entre outras proezas tenebrosas, discutíveis do ponto de vista político, tem até quem gosta disso, mas não deixa de ser uma coisa violentíssima, eles cometeram aquele atentado, articularam aquele atentado em que explodiram o carro em que estava o vice-presidente da Espanha, que era um general, não me recordo o nome dele agora, era o segundo nome do franquismo. O Franco era o ditador e ele era o segundo. Eles faziam atentados com uma frequência apavorante, eles eram uma Farc, equivalente às Farc da Colômbia até recentemente, mas com mais logística, uma coisa ameaçadora mesmo, um grupinho. O pedido de desculpas, o perdão que eles pedem agora é interessante porque a gente nem lembrava mais do ETA. Eu nem lembrava que eles continuavam existindo. Agora, quem tem de pedir desculpas, além do pessoal a que se referiu, o Felipe, é o seguinte, é o PT. O PT, o PT, a Glazer, como ela não lê, não sabe história, não sabe nada, ela teria incluído o ETA no pedido de ajuda lá que ela fez às organizações terroristas árabes, porque são muito parecidas com o que foi o ETA. Agora, todo mundo vai descobrindo que o mundo mudou, menos o PT. Pois é, aliás, Zé Maria, na entrevista do José Dirceu, hoje, a Folha, ele fala que o PT cometeu muitos erros. São sempre essas palavras, esses eufemismos, como malfeitos, usados pela Dilma Rousseff. Nunca ele fala, cometeu crimes. E o sujeito diz, cometeu muitos erros e não pede desculpa para a população brasileira. Quer dizer, na verdade, a gente fica com a impressão de que os erros aos quais ele se refere foram aqueles que resultaram na prisão dele. Quer dizer, no mole, como se chama na gíria popular, vacilamos aqui e fomos pegos. O erro, na verdade, foi dar margem para que eles fossem pegos. Porque não é possível, se você admite que o partido cometeu erros, você deve desculpa para a população. Exatamente, pede desculpas e paga pelo erro, se paga pelo erro. É sempre assim. Agora, essa fala do ex-ministro José Dirceu mostra uma perversidade muito grande. Porque exatamente aquilo que é característica, inclusive, do José Dirceu, que é esta frase horrorosa que foi levada para o meio político através do Maquiavel, no livro Príncipe, de que os fins justificam os meios. Por isso que eu disse que a entrevista é um mau exemplo. Não justificam os fins, não justificam os meios. Os meios têm que ser cuidados e bem feitos. A vida exige regras. As regras têm que ser seguidas. Quem erra, paga. É isso que ele está fazendo e que o Lula está fazendo. Errou, vai pagar. Esse erro se chama crime.